Música Irmãos e irmãs, iniciamos hoje o tempo quaresmal, tempo de reflexão e conversão E o verdadeiro espírito de conversão é o que leva ao bom relacionamento com Deus Hoje temos o início da campanha da fraternidade 2016 Cujo tema, cuidado da casa comum Nos convida a refletir sobre o nosso planeta e os reflexos de nossas atitudes Rogando a Deus para que a quaresma seja um chamado a superarmos nossa imaturidade na fé A vivermos nosso batismo e sobretudo testemunharmos a misericórdia de Deus Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram feridos na sua dignidade Iniciemos esta celebração cantando Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Os caminhos do Senhor são verdade e são amor Dirigi os passos meus em voz sincero Dirigi os passos meus em voz sincero ao Senhor Ele guia o bom caminho Quem errou e quer salvar Ele é bom, fiel e justo Ele busca e vem salvar Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Convertei-vos e crede no Evangelho Sejam todos bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Na devoção das Santas Chagas de Nosso Senhor Para melhor acomodação Lembro que em cima tem lugar E a pastoral da acolhida Deixa as pessoas virem dentro do possível Para frente aqui nas laterais Os ministros orientem ali por favor Mesmo na frente de São José Quando nós estamos com um apelo São José Providenciais São José Providenciais Saúdo também aos que estão em casa Acompanhando ao vivo Esta segunda missa diária Já tivemos às sete e meia da manhã Agora ao meio-dia E também às sete horas da noite Às dezenove horas Pela Rede Católica da Igreja A RCI Filhos queridos É nesse espírito de amor e fé Que iniciamos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça, a paz de Deus nosso Pai De Jesus Cristo com o Espírito Santo Esteja com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Omite-se o ato penitencial Porque a distribuição das cinzas Se fará Não como diz a liturgia Logo após o milia Por uma questão pastoral Mas no final da missa Portanto as cinzas É um gesto externo De um desejo de reconciliação interna Oremos Diante de Deus Coloco todos os que pedem oração Você que está aqui Mesmo os que estão na rampa O seu pedido Dá-nos a graça Da consciência De nossos pecados Colocando diante do Senhor Aqueles que mantêm A rede católica No ar Nesse apelo De consolidação São José Providenciar Naíra Dias Martins De Serrinha Fortaleza Marcela Rocha de Oliveira União Belo Horizonte Ademir Tavares Duarte Jardim Glória Juiz de Fora Minas Gerais Concedem-nos Ó Deus Todo-Poderoso Iniciar este dia de jejum O tempo da quaresma Para que a penitência Nos fortaleça No combate contra o Espírito Do mal Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra Leitura da profecia de Joel Agora diz o Senhor Voltai para mim com todo o vosso coração Com jejuns, lágrimas e gemidos Rasgai o coração e não as vestes E voltai para o Senhor vosso Deus Ele é benigno e compassivo Paciente e cheio de misericórdia Inclinado a perdoar o castigo Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa E deixa atrás de si a bênção Oblação e libação para o Senhor vosso Deus Tocai trombeta Encião Prescrevei o jejum sagrado Convocai a assembleia Congregai o povo Realizai cerimônias de culto Reuni anciãos Ajuntai crianças e lactentes Deixe o esposo seu aposento E a esposa ao seu leito Chorem Postos entre o vestíbulo e o altar Os ministros sagrados do Senhor E digam Perdoa, Senhor, a teu povo E não deixes que esta tua herança Sofra infâmia E que as nações a dominem Porque se haveria de dizer entre os povos Onde está o Deus deles? Então o Senhor Encheu-se de zelo por sua terra E perdoou ao seu povo Palavra do Senhor Graças a Deus Estamos em modo particular Nesta quarta-feira de cinzas Da misericórdia Ano santo e extraordinário Da misericórdia Vamos juntos De forma meditativa Orante Atentos ao que falamos Misericórdia Ó Senhor Pois pecamos Misericórdia Ó Senhor Pois pecamos Misericórdia Misericórdia Ó Senhor Pois pecamos Misericórdia Ó Senhor Pois pecamos Tende piedade Ó meu Deus Misericórdia Na imensidão Na imensidão De vosso amor Purificamos Misericórdia Ó Senhor Ó Senhor Pois pecamos Eu reconheço Toda minha Toda minha iniquidade Misericórdia O meu pecado Nós pecamos Pois pecamos Misericórdia No nome de Cristo Nós Deixai-nos Deixai-vos Reconciliar Com Deus Aquele que Aquele que não Aquele que não cometeu Aquele que não cometeu nenhum pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele nós nos tornemos justiça de Deus Como colaboradores de Cristo Nós os exortamos a não receberes em vão a graça de Deus Pois ele diz No momento favorável eu te ouvi E no dia da salvação eu te socorri É agora o momento favorável É agora o dia da salvação Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria Aclamemos o Santo Evangelho Cantando A nossa palavra Senhor É sinal de interesse por nós Estenda com a mão A nossa palavra Senhor É sinal de interesse por nós Com o Pai ao redor de sua mesa Revelando seus planos de amor A vossa palavra Senhor É sinal de interesse por nós A vossa palavra Senhor É sinal de interesse por nós O Senhor esteja convosco Está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a nós Senhor Naquele tempo Disse Jesus A seus discípulos Ficai atentos Para não praticar A vossa justiça Na frente dos homens Só Para ser desvistos Por eles Caso contrário Não recebereis a recompensa Do vosso Pai Que está nos céus Por isso Quando deres esmola Não toques a trombeta Diante de ti Como fazem os hipócritas Nas sinagogas E nas ruas Para serem elogiados Pelos homens Em verdade eu vos digo Já receberam A sua recompensa Ao contrário Quando deres esmola Que a tua mão esquerda Não saiba O que faz A tua mão direita De modo Que a tua esmola Fique oculta E o teu Pai Que vê o que está oculto Te dará A recompensa Quando orardes Não sejais Como os hipócritas Que gostam De rezar em pé Nas sinagogas Nas esquinas das praças Para serem vistos Pelos homens Em verdade eu vos digo Eles já receberam A sua recompensa Ao contrário Quando orares Entra no teu quarto Fecha a porta E reza Ao teu Pai Que está oculto E o teu Pai Que vê o que está escondido Te dará Te dará A recompensa Quando jejuar Quando jejuardes Quando jejuardes Não fiqueis com o rosto Triste Como os hipócritas Eles desfiguram O rosto Para que os homens Vejam que estão jejuando Em verdade eu vos digo Eles já receberam A sua recompensa Tu porém Quando jejuares Perfuma a cabeça Amém Amém Misericordiosos Como o Pai 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 Eu quero ouvir o povo cantando Aumenta a voz Aumenta a voz O povo de Deus Misericordiosos Como o Pai Misericordiosos Como o Pai Essa antífona É antífona Que marca Esse ano Santo e extraordinário Da misericórdia Ah Filhos amados E queridos Há muito Que celebrar Abrimos Com esta Santa Missa O tempo Santo e favorável Da quaresma O tempo Propício Da salvação Num grande Apelo De reconciliação Conciliação Com esta celebração Abrimos a campanha Da fraternidade Este ano Que nós sentimos Os grandes Efeitos De uma Irresponsabilidade Humana O tema Casa comum Nossa responsabilidade Quero ver Brotar o direito Como fonte Sim O direito É fonte Inesgotável Porque vem de Deus O que é certo Vem de Deus O que é bom Vem de Deus O que é justo Vem de Deus E a justiça É como um riacho Que vai dando vida Misericordiosos Como o Pai Somos chamados A ver Jesus Cristo O rosto Humano Da misericórdia divina E tempo Da quaresma Você compreende Que Abre-se com a quarta-feira De cinzas Quarenta dias Sem contar Os domingos Na primeira homilia E hoje A equipe atenta Excepcionalmente Nós vamos colocar As três homilias No site Porque eu não vou Repetir a mesma Na primeira homilia Sete da manhã Sete e meia da manhã Eu falei sobre o foco Como manter O foco Na reconciliação E a quaresma Nos ajuda Na tríade No tripé Quem acompanhou A experiência de Deus Pelo rádio Pela TV Gente Se você perdeu Veja A dez da noite Que eu exemplifiquei Inclusive Pode ficar aqui Valdir Por favor Mostre câmera O tripé Tinha lá Qual o tripé Da quaresma Diretor Libera aqui Porque eu vou Fazer tremer Esse negócio aqui Primeiro tripé Oração Rezar Quaresma É para rezar Não é No quaresma Não dá para Marcar casamento Não é que é pecado Não é que é pecado Dançar Vai ficar com o pé De pato Mula sem cabelo Não é isso É porque É um tempo De oração Segundo o tripé Dá licença Seu Valdir Segundo Que sustenta Essa câmara Que não derruba Pelo amor de Deus Que nós não temos outra Penitência Hoje é dia de jejum E abstinência De carne Mas não é só hoje Abster-se De alguma coisa Alguém me dizia Mas eu não tenho nada Para pedir para Deus Por que que a gente Só tem que rezar Quando está com câncer Por que que a gente Tem que rezar Só quando está desempregado Fazer penitência De não sei o que Não sei o que lá Penitência Vou deixar algo Para reconhecer Que Deus é maior Para dominar Minhas paixões E terceiro Caridade Sermos caridosos Se já o somos Sejamos mais Muito obrigado Jejum Oração Jejum E caridade Três elementos Filhos queridos Misericordiosos Como o Pai Cantem Misericordiosos Como o Pai Misericordiosos Misericordiosos Como o Pai Misericordiosos Misericordiosos Como o Pai Ainda na quaresma Temos a porta santa Onde pessoas virão De outras comunidades A começar domingo Com o jubileu Dos voluntários Se você é voluntário Seja nesse santuário Seja na igreja Voluntário Num hospital Seja no Erasto Guet Pequeno príncipe Da arquidiocese inteira E quem vier Às 18 horas O primeiro jubileu Da misericórdia Do voluntariado Mas lá tem uma luz Acesa E lembro Inclusive o Papa Ontem Deu um pito Nos padres É Papa no Med Que os padres Não fiquem Passando bronca No confessionário Tá bom Aceito Porém Eu dou um Pito em vocês Confessem mais Aqui não falta Padre pra confessar Não é confessar Só na hora Que está estribuchando Pra morrer Não é pra confessar Só na hora Que Não A confissão Regenera Misericordiosos Como o Pai Manter o foco Com exercícios Como a Via Sacra E hoje Com a imposição Das cinzas Não explico Todo o sentido Das cinzas Porque já o fiz E ficaria repetitivo Quando o padre Ou o ministro Colocar as cinzas É para Apagar O orgulho Que apaguemos As nossas vaidades Para que nos Coloquemos Numa atitude De ser misericordiosos Como o Pai E nessa quaresma Da misericórdia Como o Papa Tem insistido Tanto Não esquecer Das obras De misericórdia Que agrada A Deus São obras Que fazem E são Sustentados Pela Pelo Tríplice Pelas Tríplice Coluna Da quaresma Qual é? Oração Penitência E Caridade Oração Caridade E penitência Oração Caridade E penitência A quaresma É sustentada No que? Oração Caridade De novo O povo de Deus Oração Caridade E penitência Qual o objetivo? Misericordiosos Como o Pai Misericordiosos Como o Pai Dar de comer A quem tem fome O povo Está faminto Uma obra De caridade E nessa Quaresma E nesse ano Somos chamados A isso Intensificar Consumir Menos Talvez Nessa Quaresma A gente Ir no mercado E não é só Porque não tem dinheiro Porque não tem mesmo Você tem que escolher Entre comer Comprar um sabonete Sei lá Marca melhor Marca pior Tem que escolher Para poder comprar Uma pasta de dente Mas nessa crise Não deixarmos De ajudar Quem está mais Precisado A sermos Caridosos Porque Enquanto nós Temos O necessário Tem gente Que não tem Dar de comer A quem tem fome Aprender Que nunca se nega Comida Comida As vezes A gente nega Dinheiro Inclusive na porta Da igreja E não vai me chamar De alienado Ou sei que eu sou Criticado Mas Quando eu digo Não dê Esmola É porque nós Nós já tentamos De tudo Não vai pensar Não vai pensar Que a gente Não enxerga Aqueles que estão Ali Que a gente Não fez nada Que nós somos Alienados Aqui dentro Nós já oferecemos Trabalho Já oferecemos Casa Nós oferecemos Lugar de recuperação Mas as vezes A própria Mindicância É um negócio Cuidado Mas nunca Negar comida Comida Nunca Pediu comida Compra E dê a comida Mas não é só isso Só nessa parte Assistencial Promovermos Para que a pessoa Possa por si só E aí que a justiça Entra Não sei se vocês Se dão conta As pessoas Mais corruptas São as mais ricas Olha que Contradição Você está vendo Esses escândalos Que estão acontecendo Me diga Se os que estão Roubando mais São pobres São nada Eu não sei Como o diabo Atenta tanto Que a pessoa Já tem O suficiente Muito mais E quer mais A corrupção É diabólica Dar de beber A quem tem sede E aqui Meus irmãos Lembremos Às vezes A gente pensa Isso que eu vou fazer Para fulano Não vai valer nada É verdade Às vezes A gente vai pensar Mas Jesus disse Se você der Um copo De água Em meu nome Terá o teu nome Escrito no céu E diante De tanta maldade Às vezes Você fala O que adianta Eu fazer isso Não vai mudar Nada Muda Muda Sabe por quê Combater o mal Não significa Destruí-lo Na origem Necessariamente Porque às vezes Nós não conseguimos Grave isso E isso Deus me mostrou No retiro Com o pregador Dom José Maria Pires Que às vezes Nós não conseguimos Ir na raiz Do narcotráfico Porque eu não Terei acesso Aquele grande Homem Que ganha um monte De dinheiro Que é traficante Que traz Não sei da onde Da Colômbia Não Mas O copo D'água Que eu fizer O amor Que eu expressar Aqui Eu faço Bem crescer E duas coisas Não coexistem No mesmo lugar Aonde cresce O mal O bem Afasta o mal Então um copo D'água Que eu der Em nome de Jesus Eu faço Crescer O bem Eu diminuo O mal Talvez eu não Tenha forças Influência Para combater O mal Na raiz No tempo certo Morre Dar um copo D'água Mas você vai falar Mas só um copo D'água Não É você ver Que a pessoa Está precisando É você perceber Que a pessoa Necessita De uma ajuda Obras de caridade Vestir os nus Talvez uma penitência Aqui Não comprova Roupa nova Na quaresma Usar as que tem Ter mais controle Da compulsividade Do consumismo Vestir os nus Perceber Que tem pessoas Que estão Não só Nus Na roupa Mas na dignidade Uma das penitências Eu creio Que seria Um dos grandes males Que é fazer A penitência De não falar mal Da vida alheia Oh meu Deus Glória ao Pai Glória a Deus Tem gente Que vai morrer Envenenado Porque eu não sei O que vai fazer Com o veneno Que as glândulas Salivares Produzem Porque tem gente Que é cobra Oh penitência Boa Não vou Ser motivo De contenda Não vou Ser motivo De maledicência Eu tenho certeza Que vai entrar Muita gente No céu Se alguém Se alguns Fizeram Essa penitência Dar abrigo Aos peregrinos Você vai falar Isso é de antigamente Dá uma olhada No mundo Que recebe Os peregrinos Dos países Uns não querem Vamos ser assim Nosso Brasil Na nossa cidade Quantos Estão precisando Acolher Dar assistência Aos enfermos É uma obra De misericórdia Talvez nessa quaresma Nós darmos Mais atenção Aos enfermos Não é só Dar remédio Agora tem farmácia Que até Dar remédio Ontem Eu não sei Onde que eu fui Ontem a noite Que eu passei Eu vi uma farmácia Uma placa assim Remédio de graça Para diabético Não sei o que lá Não sei o que lá Eu não sei Se eu li certo Nem enxergo muito direito Mas não é só isso não Também Assistência No amor Na atenção Assistência No cuidado Assistência Do país Mas assistência Pessoal Obra De misericórdia Corporal Assistência Aos presidiários Ah meus irmãos Nós tivemos O prazer Inclusive Se eu não me engano Hoje Quando eu estava Preparando para a missa Estava passando Padre em missão No presídio Feminino São pessoas São pessoas Não culpá-las Pelo que fizeram Acolhê-las Como filhas De Deus Reintegrar Dar uma nova chance Socorrer E enterrar Os mortos Você vai dizer Mas que coisa Piega Que o senhor Disse Sete Obras Mas são Coisas Pequenas Que estão Fazendo o homem Cada vez mais Desumano São essas coisas Simples De dar De comer A quem tem Fome Beber A quem tem Sede Vestir Os nus Ter solidariedade Com os doentes Socorrer Os presidiários Enterrar Os mortos Que está Fazendo a pessoa Ser ruim Nós estamos Perdendo Os nossos Princípios Mais básicos E nesse Tempo Da quaresma Eu não Quero que Cada um Sinta Como se Estivesse Colocando Um fardo Nas suas costas Não Faça um Propósito Nessa Quaresma Eu vou Fazer isso Minha Sugestão Não peça Nada Apenas Deus Fique No teu Coração A grande Meta É sermos Iguais A Deus Perdão Seguirmos O exemplo De Deus Ser igual Não Ser igual Foi o pecado Original De agirmos Tal qual Deus Misericordiosos Se nós Agíssemos Com mais Misericórdia Ninguém Mataria Ninguém O irmão Não passaria Fome As pessoas Não se Machucariam A violência A violência A violência Cessaria Coloque a mão No seu coração Me diga Misericordiosos Misericordiosos Como o Pai Peça Peça pra Deus Misericordiosos Como o Pai Eu quero ouvir as mulheres Misericordiosos Vai no fundo Vai no fundo do teu coração Eu quero Senhor Misericordiosos Dá-lhe essa graça Senhor Misericordiosos Como o Pai Misericordiosos Em pé Misericordiosos Como o Pai Misericordiosos Como o Pai Atendei ó Pai As preces Que agora Nessa quarta-feira De cinzas Abrindo a quaresma Vos apresentamos Com fervor Ao final de cada prece Rezemos Ouvir-nos E convertei-nos Senhor Ouvir-nos E convertei-nos Senhor Para que a Santa Igreja Neste tempo favorável Da quaresma Possa seguir Promovendo A conversão E em especial Neste ano santo Da misericórdia A reconciliação Nós vos pedimos Ouvir-nos Convertei-nos Senhor Para que o Papa E todo o clero Possam persistir Na missão Servindo Vossa vontade Lealmente Lealmente Promovendo O bem comum E incentivando Os esforços Pela paz Nós vos pedimos Ouvir-nos E convertei-nos Senhor Para que a campanha Da fraternidade Que tem como tema Cuidado da casa comum Possa promover A conversão Ecológica Global Possibilitando A consciência De mudanças Profundas Nos estilos De vida Nós vos pedimos Ouvir-nos E convertei-nos Senhor Para que os doentes Os pobres Os pecadores E todos os que sofrem Possam ter Quem os socorra E alivie Nós vos pedimos Ouvir-nos E convertei-nos Senhor Nas tuas Santas Chagas Senhor Hoje no rádio Não sei quem Escutou uma mulher Que queria engravidar Está com câncer Na tireoide E eu pedi Que ela repetisse Jesus Pelas tuas Santas Chagas Dolorosas E gloriosas Diga Jesus Pelas tuas Santas Chagas Dolorosas E gloriosas Eu proclamo A vitória Eu proclamo A vitória Diga o teu problema Agora Diga Com fé Eu proclamo A vitória Nesse câncer Eu proclamo A vitória Nessa briga Eu proclamo A vitória Nesse vício E eu quero colocar Diante do Senhor Pessoas que estão Acompanhando ao vivo Por todo o Brasil Irene de Souza Reis Está acompanhando Em companheiro Lafayette Minas Gerais Pela parabólica Pedindo pela família Maria do Carmo Vasconcelos Ela está em Aracaju Acompanhando agora Pelo canal 28 Pedindo oração Pela família Maria pastora De Souza Pereira Do Rio de Janeiro Acompanhando pela internet Mas pediu oração Pela família Sandra Lúcia Leandro Pela saúde E aniversário Canal 52 De Fortaleza E cada um Vai colocando Eu coloco Meu cunhado E padrinho De ordenação Aniversário Hoje Adail Curione Coloco um primo Meu Ranufo Lá de São Paulo Doente Na UTI Cada um Vai colocando Seu pedido Atendem-nos Ó Pai Nós Volô pedimos Por Teu Filho No Espírito Santo Amém Aos liturgistas Eu deveria ter feito Antes Mas Faço agora A benção Das cinzas Que será distribuída Ou melhor Imposta Essa é a palavra Na fronte No final Caros irmãos e irmãs Roguemos Instantemente A Deus Pai Que abençoe Com riqueza Da sua graça Estas cinzas Que vamos colocar Sobre as nossas Cabeças Em sinal De penitência Oremos Ó Deus Que não quereis A morte Do pecador Mas a sua conversão Escutai com bondade As nossas preces Dignai-vos Abençoar Estas cinzas Que vamos Colocar Sobre as nossas Cabeças E assim Reconhecendo Que somos Pó E ao pó Voltaremos Consigamos Pela observância Da quaresma Obter o perdão Dos pecados E viver Uma vida nova Semelhante Do Cristo Ressuscitado Pô Cristo Nosso Senhor Amém Hoje O dia favorece A caridade Então Em especial Você que está aqui Neste santuário Faça sua oferta Com grande generosidade E você que nos acompanha Pelos meios de comunicação A rede católica Da igreja Torne-se um associado Ligando para 0 operadora 41 3221 6060 No digito 1 E nos ajude A evangelizar Cantemos Muito alegre Eu te pedi O que era meu Para ti Um sonho Tão normal Dissipei Meus bens O coração Também No fim Meu mundo Era Ideal Concei No teu amor E voltei Sim Aqui É meu lugar Eu Gastei Meus bens Meus bens O pai Te dou Este pranto Em minha Adição Confiei No teu amor E voltei Sim Aqui É meu lugar Eu Gastei Meus bens O pai De novo Este pranto Em minhas mãos Orai Irmãos Irmãos Irmãs Para que esta Nossa família Aqui reunida Na quarta-feira De cinzas Abrindo Este tempo Da quaresma Posso oferecer Um sacrifício Que seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda A Santa Igreja Oferecendo-vos Este sacrifício No começo Da quaresma Nós vos suplicamos Ó Deus A graça De dominar Nossos maus desejos Pelas obras De penitência E caridade Para que purificados De nossas faltas Celebremos Com fervor A paixão De vosso Filho Que vive Reina Para sempre O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Pela penitência Da quaresma Corrigis Nossos vícios Elevais Nossos sentimentos Fortificais Nosso espírito Fraterno E nos garantis Uma eterna recompensa Por Cristo Senhor Nosso Por Ele Os anjos Celebram Vossa grandeza Os santos Proclamam Vossa glória Concedem-nos Também a nós Associamos Aos seus louvores Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade O Pai Vosso e Santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo Sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Jesus Cristo Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças O partido E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comem Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E beber Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis O mistério Da fé Salvador Do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz De ressurreição Celebrando Pois a memória Da morte A ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida O cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós Vos suplicamos Que participando Do corpo e Sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso arcebispo José Antônio Peruso José Mário Angonesi Pedro Fedalto E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Dos nossos falecidos De modo particular No quarto dia De Inês Postai É da sua filha É dela filha Também no sétimo dia De Elga Marta Estoque Bicheschi Santina Correia Gazola E Benedita Eulália Aleixo Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos nossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós Dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora De Guadalupe Nossa Padroeira São José Seu castíssimo esposo Nesta ação São José Providenciai Os santos apóstolos E todos os que neste mundo Santa Escolástica Hoje Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedemos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Qual é a proposta Do ano da misericórdia Misericordiosos Misericordiosos Como o Pai Não é? Vamos dar as mãos Enquanto cantamos Misericordiosos Como o Pai Misericordiosos Misericordiosos Como o Pai Misericordiosos 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 E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos Livrai-nos De todos os males Pai Daí-nos hoje A vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivem Na esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o Reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz E eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo Paz e unidade Vós que sois Deus com o Pai O Espírito Santo Amém Que a paz de Jesus Aqui nos santuários Que acompanham em casa Esteja com todos vocês O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais do pecado do mundo Tente piedades o nosso Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-lhes a paz Convertei-vos E crede no Evangelho Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou tímido de quem Treze em minha morada Mas dizei uma palavra Em serem salvo Preparemo-nos para receber o Pão do Céu A Sagrada Comunhão E você que nos acompanha pelos meios de comunicação Se desejar, faça sua comunhão espiritual com Deus da vida Cantemos Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há E doar a vida pelo irmão Eis que eu vos dou o meu novo mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Vós sereis os meus amigos Se seguides meu preceito Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Como o Pai sempre me ama Assim também eu vos ame Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amados Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor não há E doar a vida pelo irmão Pedindo a graça que doar a vida pelo irmão Pedindo a graça que o Senhor se manifeste Tempo de reconciliação Mostre-nos o caminho Senhor Mostre-nos o caminho da quaresma O Senhor em mim mais do que eu mesmo Que dissolve a agonia e os pedos Esse seu olhar tão lindo Fez de mim um vencedor O mais longe que eu caminho Eu caminho no Senhor Se nas águas traiçoeiras A vida um dia me jogar Não desisto, eu sou forte Eu tenho a luz, eu tenho o norte É o Espírito de Deus a minha Tanta paz, amor e tanta luz Essa mão divina é Jesus Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida Ele é o caminho que conduz Ele é o caminho que conduz Tanta paz, amor e tanta luz Essa mão divina é Jesus Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida Ele é o caminho que conduz O Senhor em mim mais do que eu mesmo Que dissolve a agonia e os pedos Esse seu olhar tão lindo Fez de mim um vencedor Por mais longe que eu caminhe Eu caminho no Senhor Esse toque de alegria A plenitude da emoção É a resposta em minha alma Eu sinto paz, eu sinto calma É o Deus vivo que tocou O meu coração Tanta paz, amor e tanta luz Essa mão divina é Jesus Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida Ele é o caminho que conduz Ele é o caminho que conduz Tem forte todo mundo Tanta paz, amor e tanta luz Essa mão divina é Jesus Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida Ele é o caminho que conduz Ele é o caminho que conduz Ele é o caminho que conduz A água que jorra sobre mim, misericordiosos, Jesus continua a ser distribuído, facilitem a passagem dos ministros enquanto cantamos. A água que jorra sobre mim, fonte que nunca vai ter fim. Fonte que jorra no Senhor, no interior do Seu coração. A água que inunda o meu ser, cura, liberta e faz viver. Fonte de vida no Seu amor, eis-me aqui Senhor, estendo as minhas mãos, vim pra receber. Pensam sobre mim, sou Teu Filho e estou aqui, minha herança vem de Ti. Abundância e filha eu sei, ao Seu lado encontrarei. Meu Senhor, meu Deus, meu Rei. Meu Senhor, meu Deus, meu Senhor, meu Deus. Mais uma vez no começo, cantemos. A água que jorra sobre mim, fonte que nunca vai ter fim. Fonte que jorra do Senhor, do interior do Seu coração. A água que inunda o meu ser, cura, liberta e faz viver. Fonte de vida, luz e amor, eis-me aqui Senhor, estendo as minhas mãos. Vim pra receber. Pensam sobre mim, sou Teu Filho e estou aqui, minha herança vem de Ti. Abundância e filha eu sei, ao Seu lado encontrarei. Meu Senhor, meu Deus, vem pra receber. Vim pra receber. Vim pra receber. Pensam sobre mim, sou Teu Filho e estou aqui, minha herança vem de Ti. Abundância e filha eu sei, ao Seu Filho e estou aqui. Minha herança vem de Ti. Minha herança vem de Ti. Abundância e filha eu sei, ao Seu lado encontrarei. Com as mãos pro céu, vim pra receber nesta quarta-feira. Vim pra receber. Com as mãos pro céu, vim pra receber. Com as mãos pro céu, vim pra receber nesta quarta-feira. Com as mãos pro céu, vim pra receber nesta quarta-feira. Meu Senhor, meu Deus, meu Rei. Meu Senhor, meu Deus, meu Rei. Oremos. Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que acabamos de receber. Para que o jejum que hoje vos seja agradável e nos sirva de remédio. Por Cristo, nosso Senhor. Como é que a frase orante, que a gente, no início... Ó, você vai ser mais misericordioso, viu? Eu também. Vim de casa, no trabalho. Sérgio, nós vamos ser mais misericordiosos. É o que nós vamos nos propor. Eu quero alguns avisos, por favor, hoje. Fala pros seus amigos de trabalho, pra vir pra missa. Eu tô aqui às dezenove horas. Às três, tem o terço da Santa Echagas. Quem acompanha? Logo, logo, viu? Eu sei que vocês estão pedindo o santinho. Eu também tô com uma agonia. Eu sofro de uma ansiedade terrível. Mas, vamos esperar lá. Então, esse terço da Santa Echagas. Às seis, terço mariano. E depois, às dezenove, também ao vivo, a missa. Ô, minha filha. Obrigado. Maria Antonieta de Souza, de Colombo. Um tijolinho. São José. Providenciar. São José. Providenciar. São José. Providenciar. Muito obrigado. Amém. Só se dizimista. Como diz Dom Peruso. Essa ação de São José. Providenciar. Cinco novos associados. É um tijolo. É para a consolidação da TV. Então, quem não é associado aqui. Que vem só na quarta-feira de cinza. Nós estamos transmitindo três missas hoje. Gente, 24 horas de televisão católica no ar. Você sabe o que é isso? Aí você vai dizer assim. Ah, mas as novelas não prestam. Nós temos uma programação que presta. Nós temos filme que presta. Nós temos programas. E não vai pensar que é só ficar rezando. Cada vez nós estamos com uma programação cristã. E atual. Com novos projetos. Pelo menos na minha cabeça estou com os três. Filhos queridos. Então hoje tem missa. Amanhã. Missa ao meio-dia. Todo dia sete e meia. E também à noite adoração e missa. Sexta-feira. Três horários de missa com novena. Sábado tem missa às dezenove. Domingo. Tem missa nove e onze. E atenção para as dezoito horas. Na missa das dezoito horas. Nós temos a porta santa. E nós teremos o primeiro. O primeiro jubileu. O jubileu dos voluntários. Quem é voluntário aqui em alguma coisa? Não gente. Eu sei que tem gente. Claro. Eu sei que tem gente que vai visitar os hospitais. Leva cesta básica. Trabalha. Quem é voluntário aqui? Você ganha para trabalhar meu filho? Voluntário gente. Jubileu dos voluntários. Às dezoito. Eu estou aqui. Uma celebração especial. Do jubileu dos voluntários. Lembrando. Estamos com inscrição da catequese. Nós vamos ter vários voluntários. Inclusive. Você pode olhar no site do santuário. E no site do padre regional. Também já tem um hot site. Sobre a misericórdia. Também quero lembrar que já está no site. Para você imprimir. O tijolinho. Tá bom? Já está do lado assim. Se não tiver. Que se vira nos trímpata fazer hoje. Porque hoje era a data. Para ter lá para imprimir. E também o hot site. Lembrando. Que. Inscrições da catequese. E adolescente. Tem muita gente que não fez a catequese. Não fez crisma. Gente. Não tenha vergonha. Faça crisma. É uma benção. Encontro dos casais. Em segunda união. Você vive em segunda união. Tem encontro para você. Dia 20 e 21. Informações na secretaria. Lembrando. Que dia 15. Eu vou. Botaram um monte de coisa aqui. Que eu pedi para nós. Dia 28. Nós vamos ter a tarde de oração e louvor. Aqui. Às 15 horas. E o retiro nacional. Continue a sua inscrição. Já garantiu a sua inscrição? Quem já garantiu a inscrição no retiro? Gente. As datas são limitadas. As vagas são limitadas. E é agora gente. Dia 12 e 13 de março. Por favor. Vamos fazer o retiro. E o tema. Vai ser as Santas Chagas de Jesus. Curados nas Santas Chagas de Jesus. Se você acredita nessa obra. Torne-se um associado. Indique 5 novos. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Ou pode indicar pelo site. Padre Regional do Manzotti.org.br. Por favor. Eu peço. Em nome da igreja. Nessa missão que fazemos. Torne-se um associado. Se você já o é. Seja fiel. Indique 5 novos. O tijolo. São José Providenciai. Eu vou estar em São Paulo. Na Catedral da Sé. Leve lá. Vou estar no Rio de Janeiro. Leve lá. E dia 28. Não que eu não vou celebrar antes. Você pode trazer em qualquer momento. Mas dia 28. Vai ser. A nossa. Concentração em São José. Dia 28. A partir das 15 horas. Vamos. Ah. Temos aniversário de casamento. Pode continuar misericordioso. Porque no casamento. Eu vou perguntar para vocês. Precisa ter misericórdia no casamento. Quem é casado aqui? Precisa ter misericórdia no casamento? Ah. Se não tiver. Né? Esguela o outro. Esguela. É verdade? Casamento. Oh. Meus filhos. Vocês estão bem? Quero um abraço. 48 anos. Getúlio de Florianópolis. Qual que é o canal lá mesmo? Ah. 50. 50. RCI. Canal 50. Cadê a água benta, minha filha? Abençoai o Getúlio e a Sônia. 48 anos. Derramando graças e bênçãos do céu. Amém. Seu Gregório. E Dona Maria de Colombo. Sabe quantos anos de casado? 52. Uma salva de palmas, né? Misericórdia. Abençoai. Amém. Um pequeno mimo de nossa paróquia. A nossa padroeira. Obrigado pela presença. Agora faremos a imposição das cinzas. E cada um depois vai recebendo devagar. Nós vamos cantando até a última pessoa. Vamos estar aqui cantando. A televisão pode sair do ar. Mas nós continuamos aqui. Amém. Tu és pó e ao pó hás de voltar. Amém. Espere a bênção final para pôr no povo. Tu és pó e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no evangelho. Convertei-vos e crede no evangelho. Tu és pó e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no evangelho. Convertei-vos e crede no evangelho. Tu és pó e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho Tu és pó e ao pó has de voltar Tu és pó e ao pó has de voltar Convertei-vos e crede no Evangelho 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 Tu és pó e ao pó has de voltar Convertei-vos e crede no Evangelho faz no padre pega bastante cinza que o padre é pecador convertei-vos e credo no evangelho eu faço a benção e depois eu continuo o Senhor esteja convosco a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai o Filho e o Espírito Santo Amém Filhos queridos, vamos em paz que Cristo e Nossa Senhora nos abençoe nesta santa quaresma enquanto cantamos e recebemos a benção Mercador Mercador eterno de pesar e de temor serve a Deus despreza o mundo já não sejas pecador serve a Deus despreza o mundo já não sejas pecador neste tempo neste tempo salve A CIDADE NO BRASIL